Dá pra confiar em quem mente assim compulsivamente? Em 2019, Bolsonaro contou mais de 600 declarações falsas. Fake news faz parte da nossa vida. Mente que não sente. No ano seguinte, esse número saltou para 1592. Para não me entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. Quem é o pai da mentira? E em 2021, Bolsonaro alcançou a marca de 2.500 mentiras. Uma média de 7 mentiras por dia. O Facebook e o Instagram retiraram do ar a live do presidente Jair Bolsonaro da última quinta-feira, quando ele afirmou que vacinas contra a Covid podem provocar AIDS. Mentir já é feio. Vindo de um chefe da nação do presidente da república é inadmissível. Bolsonaro mente todos os dias. E acha que engana o povo brasileiro. Não dá pra confiar em uma pessoa assim. Agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro disse ter provas de que foi eleito em primeiro turno. O mito, na verdade, é um mico. Jair Bolsonaro admitiu hoje à noite que não tem provas de fraudes nas urnas eletrônicas, embora tivesse prometido que iria trazê-la. Que Deus nos livre de tanta mentira do pai da mentira. E aí E aí E aí